Use aquela meia de listras com orgulho. Saber que você ainda tem oportunidades é um luxo. Viva bem. Apenas viva. Então, vamos lá. Eu coloquei 73 agulhas do zero para a esquerda e 73 do zero para a direita, certo? É assim. Aí, eu vou enlaçar. Isso aqui é para quem é iniciante, que está começando agora. Eu enlaço aqui em forma de E. Sempre segurando com o dedo aqui embaixo. Da linha. E eu vou laçando assim, ó. Voltando. É forma de E, tá? Então, eu tenho 146 agulhas. Essa minha calça é um tamanho M. E aí, eu vou enlaçar todas essas 146 agulhas, tá? E já volto. Eu estou trabalhando com a Eugin, tá? Essa é uma 840, mas pode ser 820, 830, né? E o fio que eu estou trabalhando é o 228. Ele bem fininho. Então, é bom essas linhas, essas lãs, né? É uma lã 100% acrílica. É bom porque você pode trabalhar com dois fios, depende da peça. No caso, a meia calça eu estou fazendo com dois fios. Três fios para blusa. Você pode trabalhar com dois fios também para roupinha de bebê, tá? Eu estou usando essa preta. E estou usando essa que é amarelo copa. Certo? 2256 da Lansu. Não sei se deu para vocês verem, né? Então, esse amarelo copa é tipo amarelo ouro mesmo, né? Aqui já está enrolado em dois fios, ó. Eu vou usar para fazer as listras, tá? Então, eu já fiz aqui, ó. Já enlacei. Vou passar aqui. E fechar, tá? E agora, eu vou passar a primeira, sempre é um pouco apertadinha, tá? Aí, o que eu faço? Esse é para iniciantes. Quem já sabe, pode pular essa parte. Certo? Fazendo a regulagem 7, eu vou fazer 30 carreiras. Então, vocês podem pular essa parte. Como eu tenho muitas alunas que são iniciantes, eu estou mostrando isso, tá? Então, se vocês sabem, pulem. Eu empurro para frente, gente, porque as primeiras carreiras têm que ser feitas manualmente isso. Senão, vai cair os pontos. Então, eu tenho cuidado de segurar aqui, ó, com o meu dedo, ó. Empurrar, para não cair a linha, ó. É um trabalho necessário. Tá? Então, eu vou fazer isso 5 vezes. 5 ou 6 vezes. E depois, eu ponho os pesos. Tá? Não sei se vocês têm os pesos. Aí, tem que ter peso para trabalhar, tá, gente? Vocês têm peso, vocês façam. Se vocês não têm peso, vocês podem fazer com aqueles potinhos de Yakult. Uma colher daquelas bem mole, né? Porque você vai virar elas. Já mostrei aqui no canal. É do canal da Tati Palau, né? Então, vocês podem fazer os pesos. Bom, eu vou fazer as 30 carreiras. Vou colocar pesos aqui. Certo? E vou fazer e vou dobrar. Já vou. Como vocês viram, eu coloquei aqui a sinopse desse livro. Esse livro, na verdade, como eu era antes de você, ele virou um filme, né? E no filme, essa moçã, ela gosta muito de usar umas roupas diferentes. Inclusive, é essa meia que faz muito sucesso. E assim, é difícil achar para comprar. Principalmente de lã. Olha aqui, ó. Que graça. Ela no filme, né? Então, é essa meia que eu estou ensinando, tá? Que tem na apostila, fábrica de meias. Depois eu vou falar mais sobre a apostila e vou mostrar as fotos das peças que tem aqui. São muitas mesmo. Bom, gente. Depois que vocês fizeram as 30 carreiras, eu fiz uma regulagem 7, eu vou mudar para 7.2, tá? Então, ó. Aqui a minha barra, tá? O preto, né? Dá pra ver? Não dá muito, né? Mas a meia é assim, né? Eu estou fazendo o cos da meia em preto. Todo o cos vai ser preto. As pernas vão ser amarelo e preto, tá? Então, eu vou fazer o cos aqui. Eu vou virar. Olha, eu vou pegando as beiradinhas aqui. E colocando aqui na... Depois eu ponho tudo pra frente, essas agulhas. Então, vocês façam isso aí, ó. Dobrem a barrinha. E depois que vocês terminar, vocês vão colocar aqui os peços. Zerei meu contador. Agora, eu vou passar uma carreira... Pra esse lado. E eu vou fazer do lado direito. A suspensão aqui, da parte de trás do cavalo. No bumbum é mais elevado, certo? Então, eu vou começar com dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito. Vinte agulhas. Eu venho aqui, ó. E ponho no H. Então, gente. O que eu quero falar também é que... Eu estou fazendo na Eugene Brother. Mas vocês podem fazer na Lanofix. Qualquer modelo, tá? E... É a mesma coisa. Só que na Lanofix, em vez de vocês porem aqui no H. Aqui tem um botão. Um pauzinho e dois pauzinhos. Vocês vão pôr no um dos dois lados, tá? Eu coloquei no H. E vou começar a suspender. Certo? Vou colocar aqui, ó. Suspendi vinte, né? Aí eu venho... Passo, suspendo uma. Volto. Dez agulhas. Dois, quatro, seis, oito, dez. Venho. Venho e suspendo uma. Não preciso laçar a agulha embaixo. Porque a gente costuma passar aqui nessa parte a linha por baixo da agulha pra não ficar buraquinho. E dessa forma, eu levantando a agulha, não precisa. Volto. E vou fazer isso. Dois, quatro, seis, oito, dez. Suspendendo dez. Eu passo e suspendo uma. Eu vou fazer até sobrarem, acho que dez agulhas. Tá? Eu vou fazer aqui e já volto. Eu gosto muito. Gosto quando vocês comentam, curtem e compartilhem os vídeos, tá bom? Então, escrevam aí de onde vocês são. Compartilhe com as amigas, tá bom? E se vocês não tem apostila fábrica de mês, não tem problema. Vocês vão colocar no caderninho as receitas que eu ensino. Eu tenho em promoção, em PDF. Então, eu posso mandar pra qualquer lugar de outro país, né? Pra vocês. Tá um preço muito bom. E a apostila tem muitas páginas, muitas receitas que eu vou falar pra vocês. Tô quase acabando aqui. Olha, sobraram dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis agulhas. Eu vou deixar assim. Agora, eu tiro daqui. Vocês tiram do um, da Lanofix. Põe no dois. E passa uma carreira. Tá? Agora, eu vou fazer 108 carreiras. Eu zero aqui. Eu não vou contar essa parte do elevado do bumbum, tá? Eu zero aqui e vou fazer 108 carreiras, tá? 108. 108 carreiras feitas. Eu vou zerar aqui, né? Meu contador. E eu vou começar a fazer a perna. De que forma? Eu vou aumentar desse lado quatro carreiras, quatro agulhas. E eu faço assim, ó. Laço. Laço. Tá? Passo pro outro lado. Certo? E vou fazer... Tá? Só que eu já levanto aqui, ó. Pra não cair, tá? E desse lado daqui, eu vou aumentar mais. Dois, quatro, seis agulhas. Tá? Que é o lado do bumbum. Laço as agulhas. Tá? Tá? Dois, quatro, seis agulhas. Esse lado sempre é mais ruim. Tá? Coloco aqui. Coloco aqui e passo. Tá? Eu vou continuar, gente. Desculpa ficar com a câmera pra lá e pra cá. Eu vou continuar colocando pra frente aqui, mais umas carreiras dos dois lados. Esse ponto que eu aumentei, né? E eu vou colocar os pesos aqui, tá? Tá. Agora, gente, o que que eu vou fazer? Eu vou diminuir uma agulha de cada lado, cada seis carreiras. Tá bom? Vou diminuir. Então, aqui eu tô na carreira dois. Tá? Eu vou fazer cada seis carreiras, diminuir um ponto. Só que eu vou mudar a minha cor, tá? Eu vou mudar pro amarelo. Então, vocês façam as listras aí do jeito que vocês querem. Porque vocês querem mais fina, mais grossa. Tá? Essa daqui eu fiz de doze em doze. Vocês podem fazer de seis em seis. Porque, ó, essa daqui é bem fininha. Então, façam de seis em seis. Tá? Se vocês tiverem trocador de cor, é ótimo, tá? Vai facilitar a vida. Façam de seis em seis carreiras. E de seis em seis, vocês vão diminuir. É até bom, porque vocês, na hora que muda a listra, vocês façam a diminuição, tá? Eu vou começar aqui, ó. Eu vou zerar meu contador aqui, ó. Pra zero, tá? Isso. Então, vou começar a fazer aqui, ó. Vou aumentar aqui, vou pôr pra frente. E vou fazer. Cada doze carreiras, eu mudo a minha. Mas, vocês façam de seis em seis pra ficar igual, ali, bonitinho, delicadinho, tá? E aí, da cada seis, vocês fazem a diminuição, tá bom? Então, é isso, ó. Cada seis carreiras, com transportador de três, vocês, ó, colocam no ponto de dentro aqui, ó. Aqui na terceira, vai ficar com dois pontos. E eu tiro uma. Eu vou diminuindo pra dentro. Tá bom? E aí, vocês façam de seis em seis. Segue em frente. Vai ser um total de duzentos e noventa carreiras, tá bom? Vocês vão ir diminuindo até duzentos e setenta e seis. Vai parando de seis em seis, entendeu? Marque no caderninho de vocês as carreiras que vocês vão diminuir. Por exemplo, seis, doze, dezoito, vinte e quatro, de seis em seis, tá bom? Vai terminar com sessenta e seis pontos. É, uma coisa que eu quero falar. Eu não corto a linha, tá? Eu pego, trabalho com uma e a outra, eu prendo lá do outro lado, ó. Tá? E vou mudando. Certo? E aí, quando eu vou trabalhar com a outra, eu prendo aqui, ó. Na última agulha, ó. Vou trabalhar com a preta agora. E eu prendi aqui. E a outra vai pro outro lado. Fica bem segura lá. Tá? Porque aí eu não vou ficar com um monte de ponto solto aqui, tá? É isso. Então, eu fui diminuindo um ponto de cada lado, com o transportador, né? Cada seis carreiras. E fui fazendo as minhas listras. Eu tô na carreira duzentos e setenta e seis, e já dei os pontos que eu quero que fique. Trinta e três, né? Trinta e três de um lado, e o meu ficou aqui. Trinta e dois do outro. Tá? Então, é isso. Aí, agora, eu vou continuar. No meu caso aqui, eu vou pôr o preto. E vou continuar até duzentos e noventa. Duzentos e noventa e um. Porque eu vou fazer o calcanhar desse lado. Então, eu quero que o meu carro venha pra esse lado. Então, vou aqui no... Até tá no duzentos e noventa e um, tá? Bom, agora tô na duzentos e noventa e um. Não preciso zerar nada, porque essas carreiras aqui do calcanhar não vai contar, tá? O que eu vou fazer? Eu vou suspender uma agulha. E metade toda daqui, eu vou suspender do lado direito. Vou fazer esse calcanhar do lado esquerdo, tá? Então, cada uma carreira, eu vou suspendendo uma. Até sobrarem doze aqui no centro. Vou suspendendo sempre do lado do carrinho. Pra não precisar enlaçar e não ficar buraquinho, tá? Vou fazer aqui até sobrar os doze. Façam devagar. Coloquem peso, tá? Puxa assim com a mão. Pra não cair nenhum ponto, tá? Deve ficar em doze. Então, ficou assim. Ficaram doze aqui no meio. Aqui, ó. Suspendi dez e aqui dez. Agora, eu vou voltando um ponto. Eu gosto, né? Vocês podem pôr o peso. Eu gosto de puxar aqui, ó. Mas tem que tomar cuidado pra você não ficar com o dedo aqui e se machucar. Eu vivo me machucando, ó. Então, vocês seguram aqui e põem de volta a trabalho uma do lado contrário do carrinho. Ó. Até você ver que voltou tudo aqui. Quando voltarem todas, é o final. Sempre colocando de volta do lado contrário do carrinho. Agora, ó. Tá faltando uma, né? Eu vou pegar o fio aqui, ó. Com todo cuidado. Vou passar nessa última. Não pode, gente, ficar atrás daqui, dessa parede aqui, desse poste. Tem que ficar tudo na frente aqui, retinho na frente, tá? Aí, sim. Eu pego essa última, venho, tiro do H, volto pro N e passo uma carreira. Agora, sim, gente. Eu vou zerar meu contador. Eu fiz o calcanhar, certo? Agora, eu vou colocar, colocar os pesos. Vou colocar todos os pesos. É bom trabalhar com três, se vocês tiverem. E eu vou fazer, aqui eu tenho o contador um. Eu vou fazer 43 carreiras, tá? Vou parar meu carro desse lado, pra fazer igualzinho eu fiz no calcanhar, tá? Vou fazer 43 carreiras. Aqui tem um. Vou fazer mais 42. Até, tá aqui no contador, 43. Bom, já fiz a 43, né? Aqui tá 43. Mas, agora, eu não vou mais... Mas, agora, eu não vou mais... Tá. Tem que ter 32 aqui, tá? Agora, eu não vou mais me importar com o contador, tá? Então, eu vou pôr de novo no H, gente. Igual fiz no calcanhar. O calcanhar é igualzinho, só que eu vou fazer do outro lado. Eu fiz o calcanhar desse. Agora, eu vou fazer do outro lado, tá? Vou suspender dez vezes desse lado, dez. Até sobrar doze no centro, igual eu falei. Então, eu vou fazer igualzinho aqui, tá? Pronto. Eu já suspendi dez de cada lado. Ficaram doze no centro. Eu vou voltar. Eu tava com meus pezinhos aqui, ó. Agora, pra voltar, eu prefiro segurar com meus dedos aqui, com cuidado, ó. Com uma mão, eu volto. A outra continua aqui, ó. Bem pra baixo do carrinho, pra não me machucar. Vou voltando uma a uma, até voltarem todas aqui. Passo aqui por baixo da última. Deixo na frente do poste. Vou baixar a última desse lado aqui. Agora, eu vou passar. Tirar do H, pôr no N e passar uma carreira. Eu terminei aqui, tá? Fiz o meu calcanhar e a ponta do pé. Agora, eu vou tirar com uma cor bem diferente. Eu tô fazendo com o preto, eu vou achar uma outra aqui. Bem diferente. Eu vou tirar o meu fio bem grandinho, ó. Um fio grande, porque eu vou costurar. Vou fazer a costura invisível. Né? Então, eu vou tirar um pedaço de fio bom. Certo? E eu vou usar um verde, tá? Vocês colocam com todo cuidado. Certo? O fio. Pra tirar em fio de sobra, tá, gente? Com todo cuidado. Passem ali no tensor. E tirem com bastante fio. Façam bastante carreiras. Não economizem. Não economizem. Pra tirar em fio de sobra, tá? Não economizem. Bastante fio. Bastante fio. Pra ter problema de desmanchão. Já fiz bastante carreira, ó. Então, eu fiz bastante. Eu vou tirar já. E pronto. Certo? Então, já finalizei. Aí, vocês vão fazer. Eu já fiz a minha outra perna. Vocês copiaram no caderninho de vocês a receita, não foi? Ou se vocês têm a minha apostila. Já falei aqui. Essa apostila. Tá lá. A receita com o gráfico. Certo? Vocês podem adquirir. É baratinha, gente. Vale a pena o investimento. Porque, vocês veem. Tem tanta receita de todos os tamanhos. Vocês não vão precisar se preocupar. Então, vale a pena o investimento. Aí, vocês vão fazer o seguinte. Vocês copiam. Aí, vocês não têm a apostila. Se vocês quiserem comprar. Tá aqui embaixo. Nos três pontinhos. Que escrito mais. Tá lá o número do meu WhatsApp. Vocês me escrevam lá. Pra comprar. E eu mando imediatamente o PDF. Assim que vocês fazem o pagamento. Eu já mando. Vocês podem imprimir em casa. Ou. Também tem a opção de mandar encadernado. Né? Então, vocês vão fazer o seguinte. A segunda perna. Vocês vão fazer. O que é diferente. Vocês fazem o cosco. Trinta carreiras. Tá? Só que o... O lado que vocês vão fazer a suspensão. Pro cavalo aqui atrás. A elevação. Vai ser do lado contrário. Do que você fez na primeira. Dessa vez. Você fez do lado direito. Na segunda. Você vai fazer do lado esquerdo. Aí. Você vai aumentar. E de... É... Dos lados. De um lado. Você aumentou. Quatro. Então. Na outra. Você vai aumentar. No lado contrário. Os quatro. E o... E o... Do lado contrário. Sabe? Aqui no cavalo. Aquelas... Aqueles aumentos. Você faz na segunda perna. De lado diferente. Segue reto. As duzentos e noventa carreiras. Com as diminuições. Cada seis. Tá? E aí? Aí vocês vão fazer o calcanhar. Vocês vão fazer do lado ao contrário. Da primeira carreira. Da primeira... É... Meia. E o... E o... A ponta do pé. A mesma coisa. Tá? Se vocês quiserem. A apostila. Tá ótima. Tem. Não só o passo a passo. Gente. Mas tem. É... Tipo. Tem os esquemas. Sabe? Tem... É... Explicado. Passo a passo. E tem esquemas. Né? Tem esquemas direitinho. Pra... Vocês... Fazerem... Com... Facilidade. Vamos dizer. Tá bom? Então. Quem foi aí. Que me assistiu. Eu vou... É... Mostrar como eu... Como vai estar costurada. Vou dar umas dicas. Tá? Prontinho. A minha tá prontinha. Ficou muito linda. Então, vou mostrar pra vocês. Passa na regulagem. Como é dois fios. Pra ficar mais apertadinha. Tamanho M. Na 5.2. Ou na 6. Tá? O que que eu fiz primeiro? Aqui no canal já tem mostrando. Costurando. Costurando a meia. Primeira coisa. Eu fechei aqui a ponta do pé. Com a costura invisível. Fechei as laterais. E fechei aqui na frente. Aqui, ó. Uni as duas partes. Frente e costa. Atrás fica mais alto, né? Porque o cavalo é maior. E em 30 carreiras, eu pus um elástico de 2,5. Tá? Aí, ficou bem bom. 70 centímetros de elástico. Fica perfeito. Tá bom? É isso aí, gente. Vocês gostaram? Comentem aí. Me escrevam falando de onde vocês é. São. Opa. De onde vocês são. Tá? Eu gosto muito do comentário de vocês. Não esqueça de dar o like. E compartilhar o vídeo. Que é muito importante pra mim. Tá bom, gente? Eu vou deixar um grande beijo pra cada um de vocês. Agradecer toda a força que vocês me dão. Somos 13 mil seguidores. Quase. Estamos chegando lá. Então, só tenho a agradecer a vocês. A todas as minhas alunas. E alunos. As que adquiriram as apostilas. Muito obrigada. Por tudo. Tá, gente? Então, essa receita é da apostila Fábrica de Meias. E o número do WhatsApp tá aqui na descrição. Vocês clicam nos pontinhos aqui embaixo do vídeo escrito mais. Que vai tá lá o número. Tá, gente? Um beijo grande pra vocês. Obrigada por me assistirem. Viu? Beijo da Carminha. E aí? Beijo da Carminha. 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 Obrigado.